Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobra, eu não te cobro, a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade e sai A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo no meu coração, sei que era você, espaço O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora Alô Rafaela, minha mão é estourada Só lembrando o nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outra lá fora